Uma foda bem dada é foda, uma pirocada bem dada é pica Quando eu tiro pé de bota e quando eu boto grita tira Se virar nos trinta que hoje tu tá fudida Se virar nos trinta que hoje tu tá fudida Vai, vai sentando na pica, vai rebolando na pica Eu só te largo hoje depois que tiver fudida Vai, vai sentando na pica, vai rebolando na pica Eu só te largo hoje depois que tiver fudida Uma foda bem dada é foda, uma pirocada bem dada é pica Quando eu tiro pé de bota e quando eu boto grita tira Se virar nos trinta que hoje tu tá fudida Se virar nos trinta que hoje tu tá fudida Vai, vai sentando na pica, vai rebolando na pica Vai, vai sentando na pica, vai rebolando na pica Se tu não gozar que cano, vai gozar na ciririca Vai, vai sentando na pica, vai rebolando na pica Uma foda bem dada é foda, uma pirocada bem dada é pica Quando eu tiro pé de bota e quando eu boto grita tira Se virar nos trinta que hoje tu tá fudida Se virar nos trinta que hoje tu tá fudida Vai, vai sentando na pica, vai rebolando na pica Vai, vai sentando na pica, vai rebolando na pica Eu só te largo hoje depois que tiver fudida Eu só te largo hoje depois que tiver fudida Vai, vai sentando na pica, vai rebolando na pica Vai, vai sentando na pica, vai rebolando na pica Eu só te largo hoje depois que tiver fudida Eu só te largo hoje nem com os que tiver fudida Uma boda vendada é foda, uma pirocada vendada é pica Quando eu tiro pé de bota e quando eu boto grita tira Se virar nos trinta que hoje tu tá fudida Se virar nos trinta que hoje tu tá fudida Mas vai sentando na pica, recolando na pica Mas vai sentando na pica, recolando na pica Se tu não gozar que cano, mas gozar na ciririca Mas vai sentando na pica, recolando na pica